E voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo. Pessoal, imaginem uma empresa de vendas à distância que tem um compromisso real com os resultados do seu negócio. A Mundiali tem um diferencial que a torna referência nacional no seu segmento, além de contar com uma estrutura de ponta. Então não perca tempo, cadastre o seu currículo no mundiali.com.br e faça parte desse time. Agora vamos relembrar um pouco dos jogos, dos times mineiros aí nesses confrontos que vamos ter aí no final de semana. Vamos para o passado e vamos relembrar um pouco como foram esses confrontos. Coloca na tela aí para a gente. História dos Jogos Aí nós estamos relembrando o jogo entre Atlético e Palmeiras. Panze, esse aí, oitavas de final de 2014 pela Copa do Brasil. Primeiro jogo aí, 1x0 em São Paulo, gol do Luan. Eu não sou muito bom de números, não. Mas tem um bom tempo que o Palmeiras não ganha um joguinho do Atlético, né? Tem uns anos que o Atlético ganha. Na volta que o Independência o Atlético venceu por 2x0, o Gemerson fazia aí. Nessa época aí o Palmeiras vivia uma fase bizarra, né? Estava caindo pelas tabelas e o Atlético aproveitou e passou bem nos dois confrontos. E o Luan fazendo aí o segundo gol. O Luan está fazendo falta para esse time, hein, Rui? Demais. Demais. Não é pouco, não é muito. Esse é um jogador que realmente joga para o time. O Luan, ele está no ataque, ele está na defesa, né, Paulinho? Ele está do lado esquerdo, ele está cabeceando, então... Imagina o Luan e Valdívio juntos, hein? Agora esse jogo, além de tudo, ainda tem o Cuca do outro lado, né? Tem uma história bacana aqui, conhece bem. E a gente também vai relembrar agora, porque tem Cruzeiro e Chapecoense no domingo. Então vamos colocar na telinha aí alguns gols aí para a gente relembrar. Confrontos aí, ó. Esse em 2015, pelo Campeonato Brasileiro, aí ó, Fabiano fazendo gol. Está no Palmeiras, não está? Nem comemorou, porque ele era jogador da Chapecoense. E esse gol foi importante, viu? O Cruzeiro estava mal no campeonato, mal na tabela. E é um jogo sempre complicado em Chapecó. Muita gente já dava como certa a vitória do Chapecoense. E com essa vitória, o Cruzeiro saiu na época da zona de rebaixamento. Exatamente. Foi muito importante esse jogo. Gol do Willian aí, ó. E o Fabiano tirou o Cruzeiro do sufoco. Verdade. E esse agora, pela Primeira Liga, esse ano. Ábila fez os dois gols. É a Copa que ninguém liga, né? É, verdade. É Copa sem liga, então... Mas que golaço, em que categoria, hein? Saiu que o Thiago Neves tinha que ver, né? Ele teve duas chances já nos dois jogos. Golaço, golaço. Esse aí sabe fazer gol. Nossa senhora. E tem gente que fala que ele não tem categoria, né? Ele tem categoria. Pois é, ele fazendo gols aí, ainda com a situação questionada da titularidade dele. Ele não tem mobilidade. É, ele é durão, né? Aí o pessoal acha que ele não tem... Ele fez um gol de bola dominada no peito. E virando de goleiro. Faz vários, assim. Teve um gol dele que ele mostra pura técnica. Um gol contra o Atlético na final. Foi lindo. E o tanto que o jogador sabe utilizar o corpo. Teve um gol do Ábila, que a bola quica dentro da pequena área. Ele espera o zagueiro vir, ele para, protege. Nacional. Isso. Aí depois ele dá um cortinho. Como é que pode falar que não tem técnica? Vamos fazer agora aquela hora que vocês testam os palpites de vocês para a rodada. Coloca aí para a gente. Bola de cristal. Oferecimento Din Din Fácil. Seu dinheiro rápido, sem burocracia em 24 horas. Bom, vamos começar falando do jogo dos times mineiros. Então eu quero aí os palpites dos jogos de Atlético e Cruzeiro. Começando aí com o Rui. Atlético e Palmeiras. Qual que é o seu palpite? Ô Paulinho, dá uma olhada aí. Porque eu atualmente não estou acertando em nenhum. A cabeça é minha, Edu. E eu não acerto em nada. Mas eu como um bom mineiro, um bom mineiro eu vou na vitória. Vitória de Minas. Qual time que é agora? Atlético e Palmeiras. Quanto? Atlético e Palmeiras. 1x0 Galo. Está pegando no tranco hoje o Rui. E aí, Paulo, Roberto? Cara, eu vou do empate. Acho muito difícil. Foi isso que você viu aqui, Paulo? 1x1. 1x1. E aí, Edu? É, como está valendo dinheiro? Porque a Din Din Fácil está patrocinando. Não, mas eu vou ficar... Acho que vem um 2x2 lá de São Paulo nesse Atlético e Palmeiras. Um pontinho precioso para o Atlético. E aí, Rui? Agora falando de Cruzeiro e Chapecoense aqui no Mineirão. Cruzeiro. 1x0 também. Acho que o Cruzeiro ganha bem esse jogo. 3x0. Olha. Tem que aproveitar o momento e se manter no topo da tabela. 2x1, Cruzeiro. Ó, então, pelo menos, pelo jeito, depender de vocês, vai ser um final de semana bom para os times mineiros. Sim. Agora, antes da gente passar pelos outros jogos do campeonato brasileiro, só uma pinceladinha aí sobre Copa do Brasil. Edu, você tem alguma preferência aí para Atlético e Cruzeiro? Quem eles poderiam enfrentar? Quem você acha que seria melhor para eles pegarem agora nessas quartas de final da Copa do Brasil? Não, não tenho, Breno. É só cachorro grande nessa fase. Classificaram sete times que estavam na Libertadores, mais o Cruzeiro, que tem um elenco tão bom quanto a esses times, é só jogo complicado. Talvez o Atlético Paranaense, que vem patinando, mas você jogar lá na arena com aquele gramado sintético, o Eduardo Batista sumiu recentemente, a mudança de comando, não dá para escolher não, é encarar e tentar vencer. Então, vamos dar uma passadinha, então, agora pela rodada do final de semana do campeonato brasileiro. Coloca os jogos aí para a gente. Curitiba e Atlético do Paraná. Clássico. Atlético. Fluminense e Vitória. Fluminense. Fluminense vem de uma desclassificação, hein? Corinthians e Santos. Vitória está jogando mal demais, vai ganhar o Fluminense. Eu também, Fluminense. Corinthians e Santos. Ah, isso não dá para escalar. Morte, jogo duro. Jogo, né? Complicado. Flamengo e Botafogo. Nossa. Depois dessa declaração do Roger aí. Volta redonda, né? Botafogo, gol do Roger. Opa. Havaí e Esporte. Será que o Lucha consegue a primeira vitória, hein? Ah, profeixou. Vamos, né? Outro joguinho para dar calo na vista. Os gols estão mal. Grêmio e Vasco, hein? Ah, o Grêmio está bem, hein? O Grêmio leva essa. Isso aí dá até para dar uma goleadinha, hein? O time do Grêmio é bom. Ponte Preto e São Paulo. Ponte Preto é time chato, hein? É chato. Jogou bem contra o Atlético. Time chato. Cargito. Bahia e Atlético-Goianiense. Será que esse Atlético-Goianiense vai ser um saco de pancada? São Paulo negociou dois jogadores hoje com a França, né? Olha o meu Bahia. Eu vou no meu Bahia. Com a França. Você acha que o Atlético-Goianiense vai ser saco de pancada? É, eu já risco o Atlético-Goianiense como rebaixado no campeonato brasileiro. Vitória também. E o Havaí está no trilho. Está bem atrás do Atlético-Goianiense. Estou junto com o Edu. Atlético, Vitória, Goianiense e Havaí. É, o Vitória, a gente até pode achar que no decorrer do campeonato possa acontecer alguma coisa. Agora, o Atlético-Goianiense, os jogos que eu assisti, o time caiu demais, muito mal. E o Havaí também, muito mal. E olhando para o lado de cima, Edu, quem que você coloca aí? Se é que já dá para poder sinalizar favoritos aí para o título. Eu passo para o Paulo Roberto. Tem que jogar, tem que ver a laneta. Não dá. Sai de cima do muro. Dá um chute, hein? Está muito cedo, está muito cedo. É muito equilíbrio. Ninguém ainda te chamou a atenção? Ninguém me chamou a atenção. Eu vou colocando. Eu acho que são equipes que vão crescer ainda. Tem as histórias de segundo turno que o clube dispara. Tem janela de transferência aí. Tem janela de transferência. É, muita coisa pode mudar. Tem o Corinthians, que ninguém estava dando nada pelo Corinthians. O Corinthians, se jogando fora de casa, é um time que pontua muito e vai continuar pontuando muito. Lá na frente, vamos esperar um pouquinho. Lá para a décima rodada, você me convida de novo. Então você volta de novo para falar com a gente. Agora, pessoal, amanhã tem final da Liga dos Campeões. E quem traz todas as informações para a gente é a Yara Fantoni. Vamos conferir aí. A final da Liga dos Campeões está chegando. E o Real Madrid vai para o confronto sendo o grande campeão europeu. E na história, um feito que nenhuma equipe da Europa conseguiu, desde que a taça dos campeões europeus deu lugar à Liga dos Campeões. O feito? Ser bicampeão. Foi uma grande temporada. Zidane é um bom treinador. Faz tudo muito certo. Os jogadores são muito bons. É o melhor time. Mas tem torcedor rival que ainda não se conformou com a eliminação na Semi. E fica com aquele secador ligado. Doido para dar alguma zebra. Pergunto se ele está vindo ao estádio para desejar boa sorte ao Real. Ele diz que não. Que o Real vá mal. Depois de Nápoles, Bayern de Munique e Atlético de Madrid, resta apenas uma equipe entre o Real e a conquista do título de bicampeão da Europa. O adversário é do maior calibre possível. A equipe merengue vai enfrentar os Juventus da Itália, que procuram o terceiro título de campeão da Europa. Esse é um novo ano para os Juventus. O Juventus vai vencer, ganhar a Champions. Gols de Guaim e de bala. Se os atletas de Zidane tentam defender o troféu conquistado na temporada passada, a velha senhora planeja vencê-lo após 21 anos. A última conquista dos italianos foi em 1996. Pergunto o que um torcedor do Juventus faz no estádio do Real Madrid. Ele diz que visita para dar sorte para o Juventus. Para dar sorte ao Real Madrid? Para dar sorte ao Juventus. Na boa fase do time de Madrid, a camisa de número 7 se destaca. Nas quartas de final, o português fez 5 dos 6 gols com que os merengues eliminaram o Bayern de Munique. Já na SEM, assinou um hat-trick para dar uma vantagem muito confortável aos merengues. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro do Real Madrid em campeonatos europeus. São mais de 400 gols, sendo 100 deles apenas em Champions League. Quem é o melhor jogador do mundo? Cristiano Ronaldo. Contra Juventus, eu acho que... Acredito que vai ser uma partida muito boa. O Real Madrid vai ganhar. Eu acho que não há muitos gols, só um. E eu acho que o Real Madrid vai ganhar 1 a 0. Isco e Benzema. Gol de Isco e Benzema. Juventus não tem chance? Não, não. Em Cardiff, no próximo sábado, o troféu mais importante do futebol europeu será decidido. O encontro no país de Gales opõe os novos campeões de Espanha e Itália, num duelo que se prevê quente. Em jogo, o título de campeão da Europa. Valeu, Yara, sempre com matérias bacanas pra gente aí lá da Europa. Paulo Roberto, amanhã, Real ou Juventus? Nossa! Eu gosto sempre do bom futebol. O Real joga mais futebol, né? Mas a Juve tá muito forte, cara. Eu acho que vai dar Juve. Rui? Eu vou respeitando meu capitão, eu vou no Real. E aí, Edu? Sobrou pra você aí. Eu vou no sobrenome, né? Panze. Eu torcei pra Juventus. Eu torcei muito pela Juventus. Sou fã do Cristiano Ronaldo. Até acho que o Real Madrid é o favorito. Mas a minha torcida é toda pra Juve amanhã. Bom, final de bate-papo esportivo. Rui sempre tem algum abraço aí. Hoje eu tenho que mandar um beijo pro meu afilhado, Icky. Padrinho te ama. Um beijo. Paulo, abraço até segunda-feira. Abraço. Conto o marcado aqui. Bom fim de semana. Panze, obrigado pela presença, como sempre chegando duro aí. Não é mole, não. Vai na técnica, vai na... Vai na vontade. Pessoal, temos um encontro marcado agora, segunda-feira, aqui na TV Horizonte, uma hora da tarde. Um bom final de semana e até segunda. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.